Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra jogar o escape do Bob Esponja. E eu tô aqui com a Mel. Oi galerinha, mas eu não vou jogar. Mais uma vez, né? Só a Sarah. Então, vamos começar o vídeo? Então bora lá, vou deixando seu like e se inscrevendo no canal. Vamos lá pro jogo. Uh! A tela tá pequena. Não pode bater nesses negocinhos vermelhos. Vocês sabem que eu sou péssima em Roblox. Mas bora tentando. Ai gente, eu não gosto muito de jogar o Bob Esponja porque assim, eu já joguei milhão de vezes do Bob Esponja e já tô entediada. A Mel sempre joga o do Bob Esponja. Você sempre joga. Jogava, né? É. Porque agora tá sem graça. Tô chata do Bob Esponja aqui. Eu já vi demais aí. Gente, é verdade. A Mel só jogava o do Bob Esponja. Ai não. Você passou pelo Bob Esponja? Ou pelo seu Sirigueijo? Ai, bati de novo. Eu passei pelo seu Sirigueijo. E pelo Bob Esponja? Hã? Não, o Bob Esponja. Eu acho que ainda não. Ele tá lá embaixo. Deixa eu passei pelo seu Sirigueijo. O Siricascudo. Ai gente, eu sou péssima em Roblox. Olha o Gale. Tá lindo. Gente, quando eu chegar lá depois dessa fase eu mostro pra vocês. aqui, gente, já passei. Olha lá. E agora o que tem que fazer? Será que tem que pular de âncora em âncora? Então vamos pular de âncora pra âncora. Nossa, eu nem precisei pular, só caminhei. Vocês viram? Âncora, que fácil. Esse foi muito fácil. Ih, gente. Nessas partes vermelhas, eu sou boa, mas aqui nessa parte aí eu sempre tenho dificuldade. Na qual parte da âncora? Nessa que você tá andando. Ah. Quando chega perto do Patrick, eu saio. Que raiva. Não vai correndo, nossa. Ah. Não vai correndo. Gente, quando eu passar essa fase eu mostro pra vocês. Gente, já passei aquela fase chata. E depois de cinco vezes tentando, né? Cinco não, sete. E agora veio uma fase super difícil. Eu quero saber como eu vou passar por aqui. Eu não consegui passar por ali. Nem por ali. Lembra na parte da vovó Gwen? Hum. Que ficou dizendo vai Sarilda. Vai Sarilda. É verdade. Eu vou fazer igual o meu amigo Gabriel. Vamos lá. Vai Sarilda. 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 Eu consegui ver você como ele. Vamos dizer. Não, vou dizendo. Tá, vai. Um, dois, três. Deixa essa água viva baixar. Vai Sarilda. 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 Consegui. E esse da bolinha? O que será que tem que fazer? Onde eu amo fazer bolinha de jabão. Vai Sarilda. Só porque você me disse. Tá, vai. Vai Sarilda. Hum, Sarilda perdeu. Vai Sarilda. 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 Olha, nem sei como é que ela não escorrega. Por quê? Bolha de sabão é bolha de sabão. E como não estoura. Ai, bugou, bugou, bugou. Bugou. Uh, voltou. Gente, quando eu passar essa fase eu mostro pra vocês. Gente, eu consegui passar. Calça quadrada. E agora o Daniel tá campeando o Bob. Calça quadrada. Agora eu vou descer. Pra onde será que eu vou? Pra onde será que eu vou? Pro Bob Esponja. Eu vou pro Bob. Bob. Bob Esponja. Calça quadrada. Bob Esponja. Calça quadrada. Bob Esponja. Calça quadrada. Morreu. Vai Sarilda. Tem que cair dentro do Bob Esponja. Eu acho que tem que cair dentro da boca do Bob. Vai Sarilda. Vai Sarilda. Vai Sarilda. Vai Sarilda. Vai Sarilda. Eu acho que eu caí. Mas você entrou dentro da bomba. Acabou o jogo. Tô em outro jogo já. Tinha que entrou em outro jogo. Vamos finalizar o vídeo, né gente? Então, gente, foi isso, né? Então, galerinha... Cadê? Vira pra cá, bestona. Heavy Bird. Ela tem o Heavy Bird. Ela não tem. Ela tem que comprar. Ai, Tabacuda. Desculpa as palavras. É por isso. Dá raiva desse idiota. Agora sim. Não. Por que você não deixou a carta? Agora a Tabacuda é você. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.